Muito importante esse gesto, acima de tudo, de coragem e de patriotismo do presidente Temer. Porque hoje as despesas da União, com o regime geral da Previdência, com a própria Previdência dos Servidores e outras despesas vinculadas, já consomem mais da metade do orçamento fiscal do Brasil. Se não houver mudanças importantes, ou seja, uma reforma na questão da Previdência, quem vai perder é o povo brasileiro. O Brasil não terá mais capacidade de investimentos em áreas essenciais. Então o presidente Temer teve essa coragem de encaminhar para o Congresso a reforma da Previdência. Basicamente, ela consiste primeiro em direitos adquiridos pelos atuais pensionistas, beneficiários serão mantidos. Inclusive aqueles que já estão dentro da regra, estão entrando, estão preservados e mantidos. Haverá regras de transição na questão de 50 anos de idade. A questão da idade também, de 65, é um referencial para a discussão no Congresso. O presidente Temer deixou muito claro que quem aprova é o Congresso. Portanto, o governo está encaminhando para o Congresso a sua proposta, mas sabe, o presidente Temer sabe, que o Congresso é soberano e as discussões da Previdência serão claras no seu detalhe máximo, porque se trata da vida de cada cidadão e cada cidadã brasileiro.